e ação. Começa agora Gazeta Alerta com Edivaldo Souza. Olá muito bom dia, bom dia meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora. Começando o Gazeta Alerta pela nossa TV Gazeta, uma TV Cidadã, Rede Record de televisão, hoje é quinta-feira, 12 de novembro, estamos no ar com o programa de uma audiência da televisão macriana. Está tudo bem com você? Tudo em paz? Graças a Deus então, porque é mais um dia de trabalho para todos nós. Eu começo o Gazeta Alerta de hoje, mostrando o desabafo de um produtor rural, né, do ramal Cachoeira, lá na estrada transacriana, fica na região da transacriana. As condições do ramal são impressionantes, segundo a comunidade, obras do Terac e gravaram o problema. Com as chuvas, o barro se transformou num verdadeiro mar de lama. O vídeo foi feito pelo próprio telespectador. Veja o que ele diz, põe no ar! Olha aí, Edivaldo, essa aqui é a situação, né, do ramal do Cachoeira, pra gente passar, né, muita água, muita lama, agora essas primeiras chuva do ramal do Cachoeira, né. O Berac teve aqui, fez um serviço e deixou essa situação aqui. Como você pode ver, né, muita, muita lama mesmo, essa água é um açude que tinha na beira da estrada e ele não conseguiu botar um bueiro, não botaram um bueiro, ele só jogou uma água, um barro e aconteceu isso. Edivaldo Souza, do Gazeta Alerta, eu peço que o senhor bote esse vídeo pra rodar aí, pra todo mundo ver a situação do ramal do Cachoeira aqui, como é que tá a nossa situação. O bueira, tem paucado, nós temos que tirar pra puxar, o cara disse que acabou o projeto, não tem mais como fazer nada, entendeu? E o morador Cachoeira ficou na situação pior do que o que tava. E nós estamos aqui pra alertar, se não vir, nós vamos fechar a estrada novamente, só vamos abrir quando tiver resolvido o nosso problema. Porque tá na situação muito feia aqui esse negócio, entendeu? Então nós pede, carecidamente, que olhe para todos nós, viu? Esse rapaz aqui é do Cachoeira, tá passando aqui do riozinho. A situação aqui tá feia, até de moto passar, tá uma situação difícil, porque o povo veio só fez pior do que o que tava. Isso aqui tá um açude. Isso aqui com mais duas chuvas ninguém consegue passar mais aqui. E isso aqui não é só esse lugar que tá ruim, não. É em todos os lugares. Manda as máquinas, máquina sem óleo. O DERAC disse que não tem óleo, entendeu? E fizeram essa imundícia, ficou pior do que o que tava. E como é que nós ficamos na situação dessa? Não tem como nós tirar legumes, não tem como nós tirar nada. Uma pessoa doente, se adoecer, tem que tirar na rede. Porque duas chuvas já tá dessa maneira. Imagine se chover mais. Se o inverno for pesado, nós vamos ficar aqui numa situação sem poder nem andar a pé. Quanto mais um carro se precisar pra levar um doente pra cidade. 11h50 é você na tela da TV Gazeta. É você na tela da TV Gazeta. É você virando repórter. É. Você vira repórter aqui. Você vira repórter. Você tá vendo as imagens que chegaram à nossa redação? Chegaram à nossa produção? Você pode mandar seu vídeo? Faça sua denúncia pelo WhatsApp. Pelo nosso WhatsApp. 99891060. Olha só. Tá feio aí. Quando, quando, quando o inverno apertar, quando o inverno acochar, não vai passar ninguém aí, viu? Não vai passar ninguém aí mesmo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não tá tendo drenagem. Se não tem drenagem, a água não escoa. Se não escoa, fica esse lamaçal danado. E são as primeiras chuvas do mês de novembro que o produtor rural largou a falar. Olha, eu tô com problema aqui. Não tá bom, não. E o câmera segurando a peteca. Olha só. E o câmera segurando a peteca. Não é? Não tá legal. Não tá legal. Vai ficar pior se não cuidarem. Esse barro é o tipo de solo liguento. Não é? Um solo liguento. Olha só. Ele vai meter a boca do trobone. 11h51 agora. Ele vai se preparar, o repórter. Ele vai se preparar. Cinegrafista com a câmera na mão. Bora, cabanada. Fala aí. Fala, jacaré. Coloca a boca no trobone. Não conseguiu botar um bueiro, não botaram um bueiro. Ele só jogou uma água, um barro e aconteceu isso. Edvaldo Souza, do Gazeta Alerta. Eu peço que o senhor bote esse vídeo pra rodar aí, pra todo mundo ver a situação, ramar o cachoeira aqui. Como é que tá na situação? O Deraque veio, mandou as máquinas, fechei uma estrada, a máquina veio. Passou o tempo todinho aqui sem óleo. Desde setembro sem óleo. Aí fizeram essa imundiça aqui. Uns aterros feios aqui, sem bueira. Tem pau. Agora volta pra cá. Volta pra cá, que ele já vai. Ficou famoso lá no Rabaulo Cachoeira. Ficou famoso porque virou repórter. Botou a boca no trobone. E o cinegrafista também. O, 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 o amador. O, 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 não é? Olha, continua mandando vídeo pra cá, amigo. Que maravilha. Boas imagens. 9, 9, 8, 9, 10, 60. E a gente sabe o que acontece. Fica sabendo o que tá acontecendo em lugares onde a gente também não pode ir. Também onde a gente não vai. Olha, na verdade o Deraque vai ter que dar um jeito de arrumar isso aí, porque senão no inverno vai ficar intrafegável. O ramal Cachoeira. Estrada Transacriana, 11h52. Tchau. Tchau.